E bora, rapaziada, vamos fazer uma playzinha de Scorpius, porque aquela última de Scorpius que a gente fez não valeu, cara. Aquela última de Scorpius lá não valeu, não. Já lá foi cada um pro top e um pro bot, e era quem ganhava primeiro. Porque lá não valeu. Vamos ver se a gente consegue alguma coisinha melhor aqui, rapaz. Vamos ver se alguém já cai no bait ali. O Garda vai roubar lá em cima. Ninguém caiu não. Ninguém caiu no bait. Ok, consegui até roubar um ursão, 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 ursão. Vambora, beleza. Resetou o buff, tá show. Vou dar minha wave aqui, já dá bom. É um me causa forte, cara. Faz tempo que eu não vi um me causar suporte. Aqui vamos de novo. Ok. Maraca, descendo? é a expulsa galera daqui tá bom e a gente tem um gás no top mas vai Django cara agora que eu me toquei que minha vida tá um pouquinho baixinha demais é só que a parte boa aí sim mas você colocou o Mikau também né mina aí me lascou velho porra mina e o Kamikau não e it seems that this Cruel Mission agora é uma reza vindo aí ó show de bola já tomou já vai sair fora vou limpar o wave aqui já aqui ó o show a parte boa é que o a parte boa é que o Mikau mano é o Mikau a reza ela tem um ganho que mais lento que a naraku né mano só ignora o monto aqui ó eu vou formar só o Minion só mesmo é ótimo o que o Minion só tem uma minha querida boa boa é isso deixa para nós É isso. Boa. Deu bom, deu bom. Boa, vai, 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 vai. Nice. Vai, 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 vai. Muito fácil alterar a ult da Cristina se você estiver perto do mato, cara. Entrem no mato, tá ligado? Simples assim. Ó, tô no mato, tá ligado? Ó, ó. Ó, tô no mato. Tá ligado? Tô no mato. É isso. Boa. Nice, gank. Boa. A mesa não tem escape, né, cara? Você... Nossa. Nossa, vai desce, só desce, só vai todo, só. Boa. Nossa, já vamos ter dois no mid já, mano. A gente tá muito bem nesse early game. O que? Ok. Tô bom de base, hein? Tô bom de base. Tô quase fechando aqui já o lâmina brilhante. Legzinho de lei, né? Legzinho de lei. Ó, dá pra fazer essa... Sentinela aqui, hein, rapaz? Tá longe do meu sup não, mano. Vai ficar longe do sup. Fazer essa sentinela aí, mano. Eu acho que dá. Vem, Zoya, vem. Bora, bora, bora. Isso, nice. Boa. Vou levar essa torre aqui também, ó. Aê. Ok. Admite a DC. Boa. Acho que ele tem dois e já caiu também, hein. T2 do top. Vem, 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 bora aqui, meu. Bora, 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 bora. É isso, boa. Aqui vamos de novo. Tem que pegar a Cristina lá, mano. Tem que pegar a Cristina, ninguém voltou a pegar, mano. Tem que pegar a Cristina, ninguém voltou a pegar, mano. A поддержita está ótimo. Aосс borders vai Thunder Boy. E agora tem que levar tudo aqui. Gente, tem que pegar tudo aqui. fest E agora que atrasou o bote, tem que ir adiantar. O Azuai está fazendo lá bora 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 é esse time é isso hora E aí Boa Sim, mina, você joga muito Ih, não dá pra falar, mano Se ele for inscrito, ele vai ver que eu falei que ele joga muito É isso Boa, cara, GG GG GG, mano, GG Caramba, essa foi muito fácil, cara Mas assim, no começo eu peguei um double kill, cara Isso aí foi fundamental pra mim, mano Fundamental Ó, o Garza 5 barra 1 Jogou muito bem também no top A mina jogou fino pra mim, cara 12 barra 1, mano, foi muito bom 8 barra 0 naraku também Tem a zoia, basiquinho do basiquinho, né Do outro lado Cristina Olha, a Cristina era o Maki, mano Não sabia que era o Maki, mano Ainda teve uma hora que eu falei pra ele Que eu falei que a Cristina entrou no meio do mato ali na Davi Eu nem vi que era ele, cara Juro pra vocês O título vai ser assim, mano Maki, o Moba Sentiu o Scorpius Esse vai ser o título, mano Beleza, salve, Maki Tamo junto Você não mereceu esse time, cara A Raiza 1 barra 4 O problema da Raiza, rapaziada O problema da Raiza é escape, tá Escape Esse é o problema da Raiza Escape Micalzão Mical fez bota por último, mano O Ursa era kill de graça, né E o Scorpius tava muito mal posicionado também Por isso que eu consegui matar ele bastante Bom, é isso, rapaziada Espero que tenham curtido Não esqueça de avaliar o vídeo Deixa um like Se inscrever no canal E nós estamos juntos Até o próximo vídeo